Olá pessoal segundo dia aqui mexendo e hoje eu cheguei um pouquinho tarde não mexer aqui nessa outra parte ou uma água aqui para vocês verem com o uso do SOS concreto até na argamassa eu já apliquei já mostrei no canal demora para puxar água por causa dos produtos aditivados na argamassa pessoal além da argamassa já tem um poder de permeabilizar usamos aí o SOS concreto da Dry Leves beleza até para sugar a água que fosse direto no reboco comum eu tinha sugado essa água aqui ó beleza aí amanhã em diante eu vou fazer essa parte aqui hoje eu vou fazer as laterais essa parte que está muito quente aqui de meio-dia para tarde é muito quente eu vou fazer as laterais da calçada que serão aqui ó vou tentar fazer isso aqui hoje essas laterais de baixo aqui vou colocar a argamassa aí nessa lateral aqui beleza o que é legal desse trabalho pessoal é que o cliente pode colocar aí a peça do tamanho que eles quiser essas aqui mesmo vão crescendo se você fosse comprar uma peça desse tamanho aqui uma de madeira que piso não tem desse tamanho tem mais de 2 metros e aí e aí e aí e aí e aí e aí e e aí Se inscreva no canal.